Se eu puder Se pudesse por um dia Esse amor, essa alegria Eu te juro, te daria Se pudesse esse amor todo dia Chega perto, vem sem medo Chega mais meu coração Vem ouvir esse segredo Escondido num choro canção Se soubesses como eu gosto Do teu cheiro, teu jeito de flor Não negava esse beijinho A quem anda perdido de amor Chora flauta, chora brilho Choro eu, o teu cantor Chora manso, bem baixinho Nesse choro falando de amor Chega perto, vem sem medo Chega mais meu coração Vem ouvir esse segredo Escondido num choro canção Quando passa a gestão bonita Nessa rua banhada de sol Minha alma segue a feia E eu esqueço até do futebol Do futebol Vem depressa Vem sem medo Foi pra ti meu coração Eu guardei esse segredo Escondido num choro canção Lá no fundo do meu coração Vem, 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 vem Amém. 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 Em lua, no céu, em lua, no mar, coberto de flor, meu bem, de Emanjá, de Emanjá, a cantar, amor, de azia, na lua, triste no céu, meu bem, triste no mar. Se você quiser amar, se você quiser amor, vem comigo a salmado, para ouvir Emanjá. A cantar, na maré, que na maré, que vem no fim, mas o fim do mar, vem mais além, vem mais além. A cantar, na maré, que vem no fim, mas o fim do mar, vem mais além. Emanjá, 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 a cantar, amor, de azia, na lua, no céu, em lua, no céu, em lua, no céu, em lua, no céu, em lua, no céu. Emanjá, a cantar, amor, de azia, na maré, que vem no fim, mas o fim do mar. Emanjá, emanjá, a cantar, amor, de azia, na maré, que vem no fim, mas o fim do mar. Emanjá, a cantar, amor, de azia, em lua, no céu, em lua, no céu, em lua, no céu, em lua, no céu. A CIDADE NO BRASIL 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 Rua, nascimento, silva, cento e sete E você ensinando pra Elisete As canções de canção do amor de paz Lembra que tempo feliz, a que saudade Ipanema era só felicidade Era como se o amor doesse em paz Nossa famosa garota nem sabia Que ponto a cidade turvaria Esse rio de amor que se perdeu Mesmo a tristeza da gente era mais bela E além disso se via da janela Um cantinho de céu e o redentor É meu amigo, só resta uma certeza É preciso acabar com essa tristeza É preciso inventar de novo o amor Rua, nascimento, silva, cento e sete E você ensinando pra Elisete As canções de canção do amor de paz Lembra que tempo feliz, a que saudade Ipanema era só felicidade Cidade era como se o amor doesse em paz Nossa famosa garota nem sabia Que ponto a cidade turvaria Esse rio de amor que se perdeu Mesmo a tristeza da gente era mais bela E além disso se via da janela Um cantinho de céu e o redentor É meu amigo, só resta uma certeza É preciso acabar com essa tristeza É preciso inventar de novo o amor Sou da minha imbanta Para pedir pela volta pra mim Porque assim eu sei que vou morrer de dor Ela não sabe Quanta tristeza cabe numa solidão Eu sei que ela não pensa Quanto a indiferença Ela não pensa Dói no coração Certa 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 Soubece O que acontece Quando estou tão triste assim O que acontece Mas Mas ela me condena, ela não tem pena, não tem dor de mim. Ai, 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 ai Ela não sabe Quanta tristeza Cabe numa solidão Eu sei que ela não pensa Quando a indiferença Dói o coração Se ela soubesse O que acontece Quando estou tão triste assim Mas ela me condena Ela não tem pena Não tem dor de mim Sou da linha de umbanda Que vou num bar Para pedir pela voltar pra mim Ela não sabe Quanta tristeza Cabe numa solidão Eu sei que ela não pensa Quanto a indiferença Dói o coração Dói o coração Ela não tem pena Ela não tem pena Não tem dor de mim Põe num bar Põe num bar Põe num bar Põe num bar Balaô Para pedir pela voltar pra mim Põe num bar 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 Esse segredo escondido num choro canção Se soubesse como eu gosto Do teu cheiro, teu jeito de flor Não negavas um beijinho A quem anda perdido de amor Chora flauta, chora brilho Choro eu, teu cantor Chora manso, bem baixinho Nesse choro falando de amor Chega perto, vem sem medo Chega mais teu coração Coração, esse segredo Escondido num choro canção Quando passas tão bonita Nessa rua banhada de sol Minha alma segue a feia E eu esqueço até do futebol Nem depressa, nem sem medo Foi pra ti meu coração E eu guardei esse segredo Escondido num choro canção Lá no fundo do meu coração Maio, 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 maio Amém. 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 Sofre, não me faça morrer, não me faça morrer Chegou meu sim, sarafa, chegou amor Salve, chão do meu rei senhor, salve meu orixão Tem sete cores, sua curta é de dia para a gente amar Salve, chão do meu rei senhor, salve meu orixão Tem sete cores, sua curta é de dia para a gente amar Salve, chão do meu rei Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Mesmo a tristeza da gente era mais bela e além disso se via da janela um cantinho de céu e o redentor É meu amigo, só resta uma certeza, é preciso acabar com essa tristeza, é preciso inventar de novo o amor Tchau Tchau, 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 tchau Tchau Tchau, 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 tchau Tchau Tchau, tchau 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 Se eu pudesse por um dia, esse amor, essa alegria, eu te juro, te daria, se pudesse esse amor todo dia. Tchau Chega perto, vem sem medo, chega mais meu coração, vem ouvir esse segredo, escondido num choro canção. Tchau Se soubesse como eu gosto, do teu cheiro, teu jeito de flor, não negarás um beijinho a quem anda perdido de amor. Tchau Chora 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 Tchau 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 Jamais meu coração É o fim Deixe-se ter o meu Escondido Choro, canção Quando passas Tão bonita Nessa rua Banhada de sol Minha alma Segue a feita E eu esqueço até Do futebol Do futebol Nem depressa Nem sem medo Foi pra ti meu coração Eu guardei Esse segredo Escondido Num choro, canção Lá no fundo Do meu coração Vai, 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 vai